Música 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 Matheus, esse dia Tava deitado lá Tava deitado lá Com o pretinho, né? Aconteceu comigo ontem de maturada Eu queria contar aquilo Você vai contar esse fato? Um fato velhinho. Tem certeza? Certeza. Vou contar com vocês, porque vocês não vão duvidar de mim. Eu tive uma nova com a Reis Lóis. Tem um ano que nós agora. Escuta o processo deles.